Oi pessoal, cada dia que passa nesse governo são projetos os mais loucos, os mais esdrúxulos. O último foi esse alterando o Código Nacional de Trânsito, aumentando a violência no trânsito. Esse projeto do Bolsonaro, além dele aumentar para 40 pontos o limite de multas que as pessoas podem ter na carteira, coisa que nós já tínhamos feito, o projeto aqui para os motoristas profissionais, um projeto que foi discutido amplamente pelas categorias de motoristas profissionais, pelos deputados, e está agora lá no Senado parado há mais de um ano. O Bolsonaro agora quer ampliar de forma ampla, geral, e permitir que as pessoas façam qualquer coisa. Ele tira os radares das rodovias, ele deixa de tornar obrigatório o uso de cadeirinhas para crianças, ele permite a volta, ou melhor que a volta, a ampliação da violência no trânsito. Sabe quantas pessoas morrem por ano no Brasil, no trânsito? 46 mil pessoas por ano. Uma verdadeira guerra. Não existe guerra no mundo com o tamanho dessa da violência no trânsito brasileiro. E ao invés do governo propor organizar, melhorar, disciplinar, corrigir aquilo que tem que ser corrigido, não. A política dele é sempre de abertura, de acabar com qualquer tipo de infração. E quem é o prejudicado nisso? Aqueles que são atropelados, os pedestres, geralmente os mais pobres. Aqueles que andam corretamente no trânsito, porque sofrem o acidente por conta daqueles que fazem abusos, que ultrapassam em lugares proibidos, que ultrapassam a velocidade permitida, todo tipo de abuso. Quem sofre as consequências é aquele que dirige normalmente, aquele que dirige corretamente. Por isso, minha gente, esse projeto não pode prosperar da forma como veio pra cá. Nós queremos, em primeiro lugar, que se aprove aquele projeto que está no Senado. Pra que depois a gente discuta aqui outras questões que possam ser alteradas no Código Nacional de Trânsito, garantindo a segurança, garantindo a paz no trânsito, garantindo a vida do povo brasileiro. Oi, esse é o nosso canal no YouTube, Papo Reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Pra acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.